Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto das apostas do bruxo, hoje trazendo as minhas operações desse sabadão. Vocês estão ligados que aqui comigo é direto e reto, então bora lá, a única coisa que eu peço aí se você estiver gostando do projeto, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, combinado? Agora vamos lá para as operações desse sabadão, que é o que interessa para vocês aqui nesse vídeo. Bom, tropa, eu não vou trazer a planilha que a gente teve e o nosso resultado nessa quinta-feira, porque eu cheguei agora em casa, tá? É de madrugada, eu estou podre de cansado, estou com as olheiras já de sono aqui, mas como foi o nosso resultado? Foi um green e dois reds, tá bom? A gente tomou dois reds e fizemos um green. No momento atual a gente está com R$9.554 na banca, praticamente R$450 de prejuízo desde o início do projeto, que foi o início desse mês, beleza? Beleza? Teve data FIFA, teve uns dias ruins, hoje o dia de quinta-feira não foi muito bom, tá? A gente foi para menos de 3,5 no jogo do Corinthians, se eu não me engano, tomamos red, teve três gols de cada lado. Teve outras operações que um cenário bateu, mas o outro deu red, e aí realmente a gente perdeu o bilhete, tá bom? Mas as operações tinham valor no meu ponto de vista, estava bacana, e seguindo a gestão que a gente está seguindo, está bem tranquilo de recuperar esse resultado no longo prazo, que é o que de fato eu tento ensinar para vocês aqui no canal, e principalmente nesses vídeos aqui do projeto, beleza? Combinado? Então por isso eu não vou trazer, amanhã sem falta eu já trago e mostro ali como é que foi, qual a operação do green, qual a operação do red, e aí a gente bota ali na balança para ver como que foi o resultado na planilha. Então bora lá, já falei demais, vamos lá para as três operações aqui desse sabadão. A primeira tropa vai ser no jogo do Verona. Abriu uma cotação interessante, para quê? Para a under, né? A tropa do under não tem jeito. Contra a Nápoles, contra a equipe da Nápoles, a Nápoles jogando fora de casa, eu vejo um jogo equilibrado, eu vejo um jogo parelho, então eu vou para menos de 3,5 aqui, tá? Com uma odd de 1,39, é uma odd que me atiça, tá? Uma odd que, vou dizer para vocês, ela me anima a fazer. Então é menos de 3,5 aqui. A outra operação aí é no jogo do Bahia, também para o under. O Bahia contra o Fortaleza, jogo bem parelho aqui, né? É um jogaço, então eu vejo também menos de 3,5 batendo nesse jogo. A cotação vai para 1,75, é isso mesmo? 1,75. É o que o Bruxo vai indicar aqui para vocês, 100 reais. Tá feito. Primeira operação. A segunda operação é no jogo do São Paulo, contra o Grêmio. Mesma coisa do jogo do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Duas equipes que estão muito bem no campeonato, melhoraram muito, principalmente o Atlético Mineiro, o Palmeiras vem sempre muito consistente. Então aqui é um jogo também muito parecido, tá? O São Paulo enfrenta o Grêmio. Duas equipes que estão muito bem na pontuação. Então eu vejo um jogo equilibrado. Sendo assim, eu não vejo jogo para 3 gols ou mais. Por isso eu vou indicar o menos de 3,5 aqui também. Junto com, no jogo do Sassuolo. Léo, eu não gosto de under. Meu amigo, então peço desculpa para você. Mas esse projeto aqui não vai dar certo contigo, tá? Porque a maioria das minhas operações são under. Lá no grupo VIP a gente deu uma recuperada bem boa aí nesses últimos dias. Graças a Deus. Menos de 3,5 aí, ó. A cotação 1,54. Mas a gente vai para menos de 4 gols. Ou seja, se der o quarto gol, reembolsa. Tá? A gente saindo com uma linha mais garantida, ó. De 1,27. Eu vou me arriscar um pouco menos. Quem quiser vai para o menos de 3,5. Mas já é um pouco mais arriscado. Tá? Eu prefiro pegar o menos de 4 gols. Dando 4 gols, reembolsa. E se der 3 gols, a gente vence. Só vamos tomar red aqui se der 5 gols nesse jogo. É outro jogo também entre Sassuolo e Lazio. Que eu vejo muito equilibrado. Vou colocar 100 reais. A odd... Oh, meu Deus. A odd 1,66. Vai pagar 66 reais de lucro. Caso essa operação venha a dar green. E para finalizar. Nossa última operação. Manchester City jogando em casa. É contra uma equipe forte que é o Bryant. Não vou dizer que não. Tá? Mas a cotação que abriu a 1,41 no pré-live. É uma odd que me anima. Tá? O Manchester City está brigando diretamente pela primeira colocação com o Arsenal ali. Então é um jogo muito relevante para o Manchester City. Sendo assim, eu vou buscar a vitória seca. No pré-live. É 1,41. E vou pegar menos de 3,5 no jogo do Goiás. Opa. Goiás e Cuiabá. Tá? O Cuiabá, na verdade, jogando em casa. Duas equipes que precisam muito do resultado. Mas a média de gols das equipes é baixa. Então é por isso que eu estou indicando esse under, tá? Menos de 3,5. A cotação 1,17. Quem quiser pode pegar menos de 3. Com uma odd um pouquinho melhor. Mas eu vou pegar... Pode dar até 3 gols, tá? Ali no caso de 3 gols, se der 3, reembolsa. Então como as equipes também precisam jogar. Pode ser que seja jogo para até 3 gols. Mas eu não vejo jogo para mais do que isso não, tá? Vou colocar 100 reais também. A odd 1,64 é o que eu vou indicar para vocês. Feito, gurizada? Feito, gurizada. É isso aí. Mais operações tem lá nos palpites do Bruxo, no canal, tá? Tem ali o vídeo de palpite. Tem mais um bilhete lá para vocês. E além disso, tem os meus grupos, né? Tem grupo de cantos, grupo de galgos, grupo de basquete. O meu grupo VIP, que é o grupo VIP Punter. Onde eu mando as operações antes da bola rolar. Então quem quiser também, vou deixar o link na descrição. Ou então me chama lá no Instagram, FreitasTipser. E solicita o acesso. Tá bom? Aí a gente troca uma ideia lá. Eu mando vocês para o suporte. E eles esclarecem todas as dúvidas aí para vocês. E é isso. Tamo junto. Se vocês gostaram, não esquece das operações. Só deixa o like aí e se inscreva no canal. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto. Fiquem com Deus. E vejo vocês amanhã no próximo vídeo aqui do projeto.